O presidente Lula vai relançar hoje na Bahia o programa Minha Casa Minha Vida. Em Santo Amaro será anunciada a retomada das obras de mais de 5.500 moradias para a população de baixa renda no país. E a meta é contratar até 2026 2 milhões de moradias. Depois de 14 anos lutando para conquistar a moradia própria, a Rosângela agora exibe orgulhosa os cômodos da nova casa. São dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, que em breve vão abrigar também a filha dela e os dois netos. Você pode bater no peito e dizer eu tenho minha casa própria e além do mais estou pertinho da minha família, que é o melhor, né? O programa Minha Casa Minha Vida tem cerca de 170 mil unidades habitacionais programadas para serem entregues em vários estados. Dessas, 75 mil estão com as obras em andamento, 12 mil em fase de projeto e 83 mil seguem com as obras paradas. O governo federal quer dar andamento ainda em 2023 à finalização de pelo menos 37 mil desses imóveis abandonados, 10 mil nos primeiros 100 dias e o restante ao longo do ano. Nesta terça-feira, o presidente Lula vai assinar uma ordem de serviço para a retomada das primeiras 5 mil unidades. O investimento previsto é de 330 milhões de reais. Aqui em Santo Amaro serão entregues 684 unidades habitacionais. A retomada das obras nos residenciais Vida Nova Santo Amaro e Vida Nova Sacramento incluiu pavimentação asfáltica, pintura externa e a poda de plantas, por exemplo. Um projeto que começou em 2013, com um investimento na época de 41 milhões de reais, se torna realidade e produz 684 finais felizes após uma longa jornada. É o caso da Valberta, que morava de favor na casa de parentes e criou as filhas vendendo lanches nas ruas. Hoje, comemora o recomeço de uma nova vida. Depois de tantos anos, minha vida toda, nunca tive uma casa própria e estou assim, pedindo a Deus até que não dê um troço, porque é uma felicidade que não dá para eu descrever com palavras.